Isso aqui é a banda farra da macia, negão e o Nego Valdez, super chaco, não está claro, bora! Ei, chegou, um vem bom de forró, ei, chegou, agora gudio! Ei, chegou, um vem bom de forró, ei, chegou, agora gudio! Chama, mande o dedo a seis! Fui convidado ontem pra um forró no interior, chegando logo cedo, o povo se admirou! Fui convidado ontem pra um forró no interior, chegando logo cedo, o povo se admirou! Ei, chegou, um vem bom de forró, ei, chegou, agora gudio! Ei, chegou, um vem bom de forró, ei, chegou, agora gudio! Fui convidado ontem pra um forró no interior, chegando logo cedo, o povo se admirou! Fui convidado ontem pra um forró no interior, chegando logo cedo, o povo se admirou! Ei, chegou, um vem bom de forró, ei, chegou, agora gudio! Ei, chegou, um vem bom de forró, ei, chegou, agora gudio! Ei, chegou, um vem bom de forró, ei, chegou, agora gudio! Ei, chegou, um vem bom de forró, ei, chegou, agora gudio! Eu tô chegando, só deu 90 segundos Tem que ouvir aí, tem, tem que ouvir aí Agora é parceiro Augusto, você dance Quando são gravações, chama legal É P0, seu Godinho É uma da farda, mas você é boa demais Tá mal vivo, hein Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar E que é o Rio do Magoé? Rio do Magoé Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter junto de mim, amor Amor Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter junto de mim, amor Amor A noite cai e as estrelas vêm Com o brilho dos teus olhos Meu jeito gostoso de me abraçar E de me amar A noite cai e as estrelas vêm Com o brilho dos teus olhos Meu jeito gostoso de me abraçar E de me amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter junto de mim, amor Amor Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter junto de mim, amor Amor A noite cai e as estrelas vêm Com o brilho dos teus olhos Meu jeito gostoso de me abraçar E de me amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Essa é a parra da massinha Que é aí, Rio do Malé Que é aí, Rio do Malé Essa aqui é nossa, hein? Sucesso, parra da massinha O nego alto e o super choque nos teclados Você falou que ia me amar Eu comecei a me apaixonar Você falou que era meu amor Agora diz que acabou Você falou que ia me amar Eu comecei a me apaixonar Você falou que era meu amor Agora diz que acabou Mentiroso, mentiroso Não quero mais o seu amor Mentiroso, mentiroso Não quero mais tudo, acabou Mentiroso, mentiroso Não quero mais o seu amor Mentiroso, mentiroso Agora diz que acabou Vai embora da minha vida Não quero mais, tô decidido É passado, já passou Vou procurar um novo amor Vai embora da minha vida Não quero mais, tô decidido É passado, acabou Vou procurar um novo amor Sucesso, parra da massinha Essa aqui é a nossa, hein Pode copiar Você falou que ia me amar Eu comecei a me apaixonar Você falou que era meu amor Agora diz que acabou Você falou que ia me amar Eu comecei a me apaixonar Você falou que era meu amor Agora diz que acabou Mentiroso, mentiroso Não quero mais o seu amor Mentiroso, mentiroso Não quero mais, tô decidido É passado, acabou Vou procurar um novo amor Vai embora da minha vida Não quero mais, tô decidido É passado, acabou Vou procurar um novo amor Sucesso, hein? Você é nossa, menino, farra da massinha Isso aqui é mais um sucesso Na farda da massinha, vem que vem Ô mina, deixa engosta a minha mão Na sua, ia, ia Ô mina, vou te levar pra dançar Aqui, ou na lua E essa beba é a intenção Antes de me beijar Eu só te falo, cola em mim E você vai brilhar Chama! Eu só quero transar, transar, transação bancária Ô mina, você transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Ô mina, eu só quero transar, transar, transação bancária Ô mina, você transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Ô mina, vem você pular Eu fui cobrir Você pular Ei, ei, ei Ai, ai Você pular Eu fui cobrir E você pular Eu fui cobrir Eu fui cobrir Ai, ai, ai E você pular Eu fui cobrir O Pinta, deixa encostar a mão Na sua ai, ai ai O Pinta, vou te levar pra dançar Aqui, ou na lua E quer saber minha intenção De te beijar Eu só te falo cola em mim E você vai brilhar Eu só quero transar, transar Transação bancária Ô menina, você transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Eu só quero transar, transar, transação bancária Ô menina, você transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Ô menina, e você por baixo ou por cima E você pro baixo ou por cima E você pro baixo ou por cima E você pro baixo ou por cima Bora, choque! Você tem a bola da porta, mas se nego volta, esse o vai choque, você é claro Chama, legal! Chama, capiceiro! Chama, capiceiro! Falou, perão, rapaz, obrigado, meu parceiro, boa parceria! Você quer mandar fora da macia, nego volta, esse o vai choque, você é claro Chama, vai! Te olhei, eu pirei, por essa mulher, eu fiquei quase louco Eu beijei, eu gamei, seu jeito de olhar já me tirou so pouco Mas eu não sabia a sua propção No quarto do motel, ela deu a explicação Mas eu não sabia a sua propção No quarto do motel, ela deu a explicação Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Te olhei, eu pirei, por essa mulher, eu fiquei quase louco Eu beijei, eu gamei, seu jeito de olhar já me tirou so pouco Mas eu não sabia a sua propção No quarto do motel, ela deu a explicação Mas eu não sabia a sua propção No quarto do motel, ela deu a explicação Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Ela é prostituta, é, ela é prostituta Meu Deus, não apaixonei por uma vagabaluda Vamos brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lobinho Você vai ser a chapéuzinha Vamos brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lobinho Você vai ser a chapéuzinha E o que que se vai fazer, hein? Vou te comer, 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 vou te comer comer você Vamos brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lobinho Você vai ser a chapéuzinha Vamos brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lobinho Você vai ser a chapéuzinha E o que que você vai fazer, hein? Vou te comer, 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 vou te comer comer você Eu vou te comer, 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 vou te comer comer você Eita rapaz, eu sou o lobo mau hein, então eu vou te comer Bora gostinha desse, você quer mais uma pra tocar no paredão hein Chama, chama, para o Dente Assis, arrocha, e desde aqui está legal Lurideu Ruts, legal, legal Eita, você quer mais uma pra tocar em todos os paredões do meu Brasil? Hora de 10 arquistão, arrocha, legal Sucesso do Brasil E o forró tá bom, ou sinta o nosso som Venha curtir com a gente, venha mulherada cá em cima de batom Tirar minha roupa toda, eu quero é curtição Essa pegada é boa, top do Maranhão Saqui api api, é piseiro do ponto E a galera tá dançando, atirando o ginelo, derramando o suor Saqui api api, é piseiro do ponto E a galera tá dançando, atirando o ginelo, derramando o suor Oh, vai doidinho, você canta pra nega, nega, é porreta Oh, vai doidinho, você canta pra nega e dança a noite inteira Oh, vai doidinho, você canta pra nega, nega, é porreta Oh, vai doidinho, você canta pra nega e dança a noite inteira E o forró tá bom, o cinto é o nosso som Venha curtir com a gente, venha mulherada cá em cima de batom Tirar minha roupa toda, eu quero é curtição Essa pegada é boa, top do Maranhão Isso aqui é pi, é pi, é piseiro do bom E a galera da dança andar tirando o ginelo, derramando o suor Ei Ô vai doidinho, você canta mal, nega, nega é porreta Ô vai doidinho, você canta mal, nega e dança a noite inteira Ô vai doidinho, você canta mal, nega, nega é porreta Vai Gondim, você canta pra nega e dança a noite inteira Vai Gondim, você canta pra nega, nega é porreta Vai Gondim, você canta pra nega Vai Gondim, você canta pra nega, nega é porreta Vai Gondim, você canta pra nega e dança a noite inteira É pincel, meu parceiro Que é boa na farda, mas sim, é boa demais, chama Bora, Augusto C10 Vai Gondim, você canta pra nega, nega é porreta Chama, chama na bota Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Eu quero é transar, eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar, eu vou me soltar Eu vou me soltar, solto no ar Eu quero é transar, eu quero é transar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar, eu quero é transar Eu quero é transar, eu quero é transar Eu quero é transar, eu quero é transar Marceira Nisberto, comercial ideal Tamo junto legal, vem Bora ver, cabeleleira Jaqueline, cabeleleira Se liga na dança nova E se voltar a vida A mulherada vai mexer A mulherada vai virar Bota a mão no joelhinho E comece a rebolar Vai descendo, vai subindo Desce até o calcanhar Desce no calcanhar Essa dança é muito louca Todo mundo tá fazendo As novinhas tudo louca E a dança tão aprendendo Vai dançando e remolando Até o chão vai descendo Agora sobe devagar Sobe com o bum-bum batendo Sobe com o bum-bum batendo Se liga na dança nova que chegou para ficar A mulherada vai mexer, a mulherada vai virar Bota a mão no joelhinho e comece a rebolar Vai descendo, vai subindo, desce até o calcanhar Desce no calcanhar, desce no 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 calcanhar Essa dança é muito louca, todo mundo tá fazendo As novinhas tudo louca e a dança tão aprendendo Vai dançando e rebolando, até o chão vai descendo Agora sobe devagar, sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo, sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, desce no calcanhar Sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, sobe com o bumbum batendo O nome dele é Superchoque nos Reclamados Que chame! Chame para давайте aclarar Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Ritmo calente, envolvido e sedutor Deixa o corpo quente, transpirando de amor Faz apaixonar, me faz delirar de amor Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Ritmo calente, envolvido e sedutor Deixa o corpo quente, transpirando de amor Faz apaixonar, me faz delirar de amor Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Vem dançar, você vai se amarrar Se liga no nosso som, chegou pra ficar Vem dançar, você vai se amarrar Fim de semana tá chegando Meu porró já tá tocando Galera tá botando pra moer Vamos começar os trabalhos A galera tá no clima Menina, bora lá pro meu abelho Tome cerveja, tome essas trepilas com limão Meu porró tá tocando, galera dançando Toma na pressão Para, para, pa, pa, pa Para, para, pa, pa A novinha tá no clima Tá botando pra rochar A novinha tá no clima, bota, bota pra adorar A novinha tá no clima, bota, bota pra quebrar A novinha tá no clima, tá botando pra roxar Fim de semana tá chegando, meu forró já tá tocando Galera tá botando pra noer Vamos começar os trabalhos, a galera tá no clima Menina, bora lá pro meu apê Tome cerveja, tome casas, tequila com limão Meu forró tá tocando, galera dançando Toma na pressão A novinha tá no clima, tá botando pra roxar A novinha tá no clima, bota, bota pra adorar A novinha tá no clima, bota, bota pra adorar Isso é parra da bacia, menino Vitônico Chama! Você quer mais sua, bota a cara, bota não Vem que vem! Bota na parda, parceiro Diego Valdez, super choque dos teclados Bota na parda, parceiro Diego Valdez, super choque dos teclados Na solidão, eu não aguento sofrer mais Carol, você se foi Carol, e me deixou sem teu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou sem teu amor Distante, não aguento Fica longe de você, amor Agora sofrendo Agora sofrendo Não consigo te esquecer Distante, não aguento Fica longe de você, amor Agora sofrendo Não consigo te esquecer Mas você foi e me deixou Na solidão, eu não aguento sofrer mais Nessa prisão Mas você foi e me deixou Na solidão, eu não aguento sofrer mais Carol, você se foi Carol, e me deixou sem teu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou sem teu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou sem teu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou sem teu amor É a pista! Sucesso é pra tocar no paladão Chama, chama Vai meu choque Lá vai, lá vai Super choque em ciclados